Agora, Thiagão, eu vi uma matéria que vocês fizeram na InfoMoney ano passado, que vocês fizeram uma brincadeira de... Você falou que vocês gostam muito de brincar com futebol, né? Vocês fizeram um comparativo entre quais times seriam as empresas na Bolsa. E o Palmeiras, naquela época, tinha acabado de ganhar o Paulista, foi considerado o Itaú. Ano retrasado. Ah, não, ano passado, é verdade. 2020. A Magazine Luiza era o Flamengo, que estava em álcool. O Flamengo era a Magazine Luiza, o Palmeiras do Itaú. Só que foi antes do Abel chegar e antes de conquistar Libertadores e a Copa do Brasil. Aí eu te pergunto hoje, o Palmeiras continua sendo Itaú ou deu uma valorizada maior? Não, o Palmeiras, cara, por tudo isso que aconteceu... Numa final de Libertadores de novo. Meu, você tem que pensar que o Palmeiras, quem que seria, cara? É que eu... Porque assim, qual que seria o exercício aqui? O Palmeiras aconteceu tudo do mais improvável e que deu certo, né? Porque o Abel foi a terceira opção. Exato, machado. Aliás, todo dia tem que rezar, assim, deu uma velhinha agradecendo o Ramírez. Obrigado por ter falado não, né? Que aquele... O Abel chegou, transformou o time inteiro, né? Não sei explicar o que aconteceu com o Viga. Tem um efeito cebola aí. Cebola também. É, mas é que assim, mas o fato é que o time não perdeu a... Não perdeu a atuada, né? Porque, ah, ganhou a Libertadores, aí foi lá, fiasco no Mundial. E você pensou, ah, fodeu, né? Ah, não vai conseguir manter. E agora a gente tá aí na final da Libertadores de novo, né? E sendo criticado, sendo o terceiro colocado do Brasileirão, enfim. Mas, cara, qual empresa o Palmeiras seria nesse... Não seria Itaú, não, cara. Tinha que ser uma empresa bem mais... Raipada. Que passou por um cenário mega desafiador e mesmo assim tá aí sambando na cara de todo mundo, cara. Bom, vai pensando até o final você... Eu vou ter que pensar, mas eu chutaria que seria, sei lá, uma... É que agora também, é ruim perguntar isso hoje, porque depois dessa semana aí no mercado financeiro, a Bolsa caiu mais do que... Pencon. Então tá zoado a Bolsa, né? Não consigo pensar em nada bom, né? Porque tudo foi tão mal aí por causa da... Tudo que tá acontecendo agora de... Dentro do governo ali, de... Enfim, planos que o governo não vai conseguir manter e já tá perdendo a confiança dos investidores. Então o dólar tá indo lá pra cima, a Bolsa tá indo pra baixo. Pra quem tá no mercado aí há uns... Há uns... Quanto tempo eu tô? Uns 12 aninhos já sabe que é meio que normal, né? Mas como tem muito investidor, assim como tem o palmeirense modinha, né? Tem muito investidor que chegou na Bolsa agora pela moda. Pra ele está sendo muito estranho esse movimento, mas enfim, é coisa que ajuda a criar casca. Assim como ser rebaixado, ficar sem título, cria casca no torcedor, né? É tomar esses prejuízos aí e cria casca pro investidor de foco em longo prazo, né? Eu vou pensar na empresa. Não, pensa aí, aí você responde aí no final. É, eu vou até abrir a minha tela de empresa aqui. Eu vou ver um nome ali, mas pode ir, vamos conversando. Boa, beleza. Fala, porco! Da hora? Curtiu a resenha? Aqui na descrição tem o link do vídeo completo. E aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Segura os porco! Tchau, 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 tchau!